Música Olá pessoas, aqui é a Ana Luisa e hoje eu vim aqui no cinema pra falar um pouco sobre o filme Verdade ou Desafio? Música Então, eu vou entrar agora pra assistir o filme Eu achei a história meio idiota, não tô esperando muito da história Mas eu acho que vai ser uma produção incrível porque a Blumhouse vai fazer, a Blumhouse é meu xodó Então, eu acho que a produção vai ser ótima, mas eu acho que a história vai ser meio sem graça Enfim, um pouco sobre os atores Não sei, eu acho que vai ser fraco porque, assim, os atores que eles pegaram são praticamente todo o elencutinho das séries Modinha Então, vai ter a Lucy Haley, que é a protagonista de Pretty Little Liars O Tyler Posey, que é a protagonista de Teen Wolf E eles juntaram todos eles pra fazer um filme sobre a clássica viagem adolescente que dá errado Então, vamos ver O jogo é real Onde você vai, o que você faz, vai te encontrar Onde você! Ok? Bom, como o trailer deixa bem claro O filme conta a história de um grupo de jovens que entra num jogo de verdade desafio E depois o jogo continua Então, eles meio que não podem sair, eles tem que responder senão eles morrem O trailer mostra exatamente isso, não deixa nada pra gente tentar entender depois O que você disse? Dê a verdade ou você die. Dê a verdade ou você die. Refuse to play. Você sabe o que? Screw this. ...and... ...you die. Nós não estamos jogando o jogo. Nós estamos jogando o jogo. Então, o que nós fazemos? Apenas escolha a verdade. Apenas escolha a verdade. Apenas escolha o Lucas. Então, eu achei esse filme um trash diferente. Teve um final bem inesperado. Algumas partes bem previsíveis. Mas ele foi acima das minhas expectativas. E é isso. Um abraço Kiba, sou seu fã. Então, achei muito legal. Eu achei que foi muito genial o final. E eu estava achando que ia ser bem ruim. Mas superou as minhas expectativas. Não é bom. Mas também não é ruim. Esse jogo é muito inteligente. A maioria das pessoas nessa foto estão mortas. Nós precisamos encontrar o que começou tudo isso. Como vamos sair desse jogo vivo? Você não pode. Acabei de sair do filme. Eu gostei de assistir. É um filme tipo... É legal de assistir, mas não é aquele terror. Não é à toa que todo mundo conhece esse filme pelo filme do pessoal que tem um olhão grande. Porque, realmente, o ponto terror do filme é essa transformação no rosto das pessoas, né? O olhão grande, a boquinha caída. Não é um terrorzaço, assim. É um filme legal. Não é um filme bom, mas é um filme legal. A Longhouse nunca faz um negócio lixo, assim, na produção. Mas também esse filme não foi aquela coisa... Nossa, que super produção. Tem umas coisas no filme que, mano, já estou falando para vocês que vão assistir. Prestem atenção nos pequenos detalhes. Em cada pequeno detalhe. Porque tudo depois vai fazer sentido. É isso que faz ele ser, no final, você curtir ele, apesar da história não ser essas coisas. Por exemplo, o final, assim, tipo, é incrível. É muito surpreendente. E tem muita coisa que se você não presta atenção durante o filme, você vai perder, sabe? Esse fio da meada, assim. Você não vai entender o que aconteceu. Mas se você pega essas coisinhas, a visão que você vê do filme é muito diferente. Então, prestem atenção em cada detalhe. É, eu achei que o trailer entregou bastante. Muitas das cenas, por exemplo, vocês sabem que é um filme onde os jovens lá entram no jogo de desafio e o jogo vai para a vida real. Tipo, eles realmente continuam a jogar esse jogo durante o dia sem querer. E muitas das cenas onde o pessoal se ferra aparecem no trailer. Então, sabe? Mas é um filme bem bacana. Não! Não! Tchau! 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 Bom, gente! É isso. Eu também tenho um canal caso vocês queiram dar uma olhada, chamado Pumpkin Queen. Ele vai estar aqui, aqui e é isso! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. E que fiquem na paz!